Aqui, boa tarde, a quem me segue aí no like aí do meu YouTube, o Jorzil do Esporte tá falando. A tarde, domingo, dia 29, dia de eleição, né? Eu tô aqui em casa hoje, tomei umas duas cervejinhas. Eu vou mostrar a vocês a plantação de couve-manteiga, couve-manteiga que eu fiz. Couve-manteiga, já faz mais de 30 dias que tá plantada e agora ela tá bem, tá bem, graças a Deus. Vocês vão ver. Aqui é o couve-manteiga, esse que é bom demais, você corta ele bem de fininho. Olha aqui, plantação que eu tô mantendo ele, couve-manteiga. Essa parte todinha aqui, ó. Cada um melhor do que o outro, tô falando de sênior. Olha aqui. Isso é bom demais, cortadinho, picado com charque. Quem muita gente conhece fora, o jabá, a charque, é bom demais, né? Muito gostoso. Couve-manteiga aqui. Aqui a gente consome muito. Aqui no Nordeste, principalmente aqui em Recife. A galera gosta muito, valeu? O couve-manteiga é muito bom, picadinho com charque. Cortadinho bem fininho, com azeite, com alho. É muito gostoso, é muito gostoso mesmo. Só vocês vendo mesmo, fazendo, vocês vão gostar muito. Couve-manteiga. Valeu, galera.